A gente volta a falar do lançamento da Expo Norte 2024, a maior mostra empresarial do Nordeste Mineiro, lançada na noite dessa quarta-feira, né? É, nessa segunda parte você vai conferir as entrevistas com o empresário de Teuflotone, com o comandante da 15ª região de Polícia Militar e com uma influenciadora digital. Ela, na verdade, é uma consultora de marketing, é um negócio que fala assim, é consultora de marketing. Vai lançar a reportagem. É, parabéns primeiramente à TV Leste, pois Teuflotone é um interior que precisa de empresas fortes como a TV Leste apoiar esses eventos. Sendo assim, juntando com o Tia Teca, junto com a ACE, para ficar mais forte, para trazer emprego e renda para a nossa cidade. E o que que o Tia Teca traz como participação nessa mostra aí? Qual é a amplitude de negócios que se abre com a participação do Tia Teca nesse tipo de mostra? O Tia Teca pegou hoje 25% do espaço com grandes parceiros como empresas, indústrias, para valorização da nossa cidade aqui. A Polícia Militar, aqui no caso, a 15ª região de Polícia Militar, responsável por todo o Nordeste Mineiro, a gente vem trabalhando e conseguindo, já pelo quinto ano sucessivo, compondo todo o sistema de segurança pública e de justiça, auxiliar na redução dos índices de criminalidade. Proporcionar um ambiente mais seguro é fundamental para fomentar os negócios, é fundamental para que as pessoas possam viver, possam prosperar e possam avançar. Essa sensação de paz social, de poder exercer o direito de ir e vir, é o trabalho que a Polícia tem feito, né? Combatendo crimes, mas também fazendo esse trabalho de acompanhamento, de presença física na localidade, no território, né? É, exatamente. Você falou algo muito interessante, algo que a Polícia Militar tem trabalhado incessantemente, que é também aumentar a sensação de segurança. Bem, ver os números oficiais, ver os indicadores reduzidos é importante, mas o cidadão, de fato, se sentir mais seguro é fundamental. Ô Dani, a ExpoNor, a edição passada, foi um sucesso muito grande. E você trabalha num nicho que é um nicho de mundo virtual. Qual é a participação da virtualidade numa feira dessa envergadura? Muito importante. Quando a gente pensa, quando nós pensamos hoje em negócios físicos, nós precisamos entender que o que vivemos aqui com a internet é daqui pra frente. Então, se você tem um negócio físico hoje, o seu negócio precisa abrir no digital simultaneamente, porque as pessoas estão no mundo digital. Então, o seu negócio precisa estar posicionado no físico e no digital. Eu brinco com os meus clientes que falam que o seu negócio tem que abrir simultaneamente. abriu todos os dias, de 8 às 18, ela precisa abrir no digital 24 horas. Por isso é muito importante se posicionar, porque é onde as pessoas estão. A internet hoje é a avenida mais importante do mundo. Então, você vai colocar o seu negócio lá e esse negócio pode chegar em qualquer pessoa do mundo. Eu conversava aqui com dirigentes, tanto da Associação Comercial como do CDL, e eles falavam de treinamento de pessoal, treinamento de colaboradores. Acredito que as empresas precisam desse treinamento também. Você falou de se posicionar, mas não só se posicionar na rede social, mas saber cativar esse público que, através disso, trazer renda para o seu negócio. Sim, com certeza. Entender a linguagem do cliente, entender, na realidade, quem é o seu cliente, como falar com esse cliente e entender o que o seu produto e serviço resolve o problema daquele cliente. Então, é preciso gerir bem o time, treinar bem o time, para fazer essa conexão entre o que você tem para oferecer e a necessidade do seu cliente. Bom, o lema é no vale das oportunidades. Nunca é demais pedir uma mulher representante legítima, com lugar de fala, para convidar as mulheres também para empreender. Sim, isso é muito importante para mim. Eu empreendo há muitos anos e eu comecei realmente com vendas diretas, de porta em porta, me especializei em vendas, gestão, liderança. Então, o empreendedorismo feminino é extremamente importante, porque dá para a mulher uma opção de escolha. De escolha para a própria vida, de escolha para o próprio destino, inclusive para sair de lugares onde ela não quer permanecer mais. Então, venham empreender, venham para a EsporNor, porque vai ser um lugar também para a mulher. Abraçando também a turma da AQE, treinamentos, consultoria e treinamentos. Um beijo no coração de todos. A turma lá, os garçons fazendo foto com a gente. Obrigado pelo carinho. Viva a Teoflotone. Sucesso na EsporNor.